Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Vamos então dar início à nossa conferência intitulada As profissões jurídicas e a revolução informática. Este título é um título que assusta um bocadinho, principalmente os advogados tradicionalmente conotados com algo de antiquado, pouco virado para as novas tecnologias. Eu gostaria de começar por agradecer às pessoas que no fundo acabaram por organizar e ser os meus braços direitos, como eu já disse, na organização desta conferência que é a minha cara doutora Ana Alface, presidente do Centro de Estágio, formadora do Conselho Regional de Lisboa e o doutor João Basílio, advogado e formador aqui no Conselho Regional de Lisboa, que são as pessoas que no fundo sugeriram o tema e estão por detrás desta conferência, a quem eu muito agradeço, não só por esta conferência, mas por todas as situações em que têm sido incansáveis no apoio que me têm dado em matéria formativa e por isso vos agradeço aos dois, sem os quais não seria possível tudo o que temos feito. Agradeço ao doutor José António Barreiros, ao doutor Joel Timóteo Ramos Pereira, ao doutor António Gomes, ao doutor António Soares da Costa, ao doutor Ernesto José Ribeiro de Sousa, ao doutor Luís dos Santos Martins e ao doutor Jorge Batista da Silva por darem ao CRL a oportunidade de os ouvir falar sobre esta matéria. Eu acho que estas questões informáticas têm que ser uma preocupação constante dos advogados, porque ao fim e ao cabo a nossa profissão já não é o que era, por mais que nós queiramos. Já não podemos continuar a exercer como exercíamos há 20 anos. Estava há pouco a comentar que uma das conferências que nós organizámos foi sobre criminalidade informática e a forma como inclusivamente as participações criminais têm que ser elaboradas a partir do momento em que nós temos crimes através do Facebook tem que ser ponderada. Temos que ter cuidado com os meios probatórios que utilizamos. imaginem que têm conhecimento, através de um cliente, da situação de uma difamação através de um perfil falso de qualquer utilizador do Facebook. Não vão seguramente apresentar uma participação criminal como apresentavam antigamente. Terão que ter outros cuidados, terão que ter outras necessidades probatórias que não tínhamos e temos que pensar nisso. E por que não falar também do grande papão do ano 2018 que era o regulamento geral sobre a proteção de dados? A partir do dia 25 de maio tudo iria implodir e iríamos ter uma realidade nova. Felizmente o 25 de maio passou e a realidade nova não é bem o que se dizia, mas acho que os advogados devem aproveitar essa onda nova para se reinventarem, para verem como podem criar novas necessidades inclusivamente nos clientes. Aqui quem não é advogado não nos está a ouvir, mas naturalmente o nosso marketing passa por criar as necessidades também nos clientes. Os clientes têm que saber que têm novos direitos e têm que ponderar esses novos direitos. Designadamente quando há crimes através do Facebook, que muitas vezes as pessoas acham que não podem fazer nada, mas podem. E nós temos de estar preparados para os aconselharem da melhor forma para reagir contra essas situações. Em relação aos dados pessoais, naturalmente, há que nós temos de funcionar como agentes de consciencialização dos nossos clientes, da forma como eles podem vir a exercer os direitos que emergem do regulamento. E nessa perspectiva também chama a vossa atenção que dia 19 de maio, perdão, 19 de junho, vamos ter uma conferência direcionada só para advogados e para o regulamento, portanto, estão desde já convidados para se inscreverem. Agradeço que o façam quanto antes até para sabermos para que local é que vamos fazer a conferência. Já devem ter recebido o mailing, portanto, inscrevam-se os que tiverem interesse nisso. E, portanto, por último gostava de salientar a importância de termos não advogados nesta conferência, até porque nós trabalhamos todos para o mesmo fim que é a justiça. E, nesse sentido, a colaboração entre todos os profissionais da área jurídica, penso que é fundamental. Nós não podemos estar de costas voltadas, como já aconteceu no passado. Nós temos que colaborar uns com os outros e tentar melhorar o sistema. E, naturalmente, alertar todos para a questão informática, acho que é fundamental. Por muito que, no princípio, pareça algo estranho estarmos a falar sobre a revolução informática e as profissões jurídicas, algo que até parece contraditório, não é contraditório. Eu acho que tem que haver uma conciliação e essa conciliação só é possível se todos trabalhamos para o mesmo fim. E, pronto, considerando que os nossos dois primeiros oradores têm alguma pressa também, porque têm, por compromissos pessoais, têm que se ausentar, eu passarei já a palavra à doutora Ana Alfaz para fazer uma breve apresentação e depois falarão os oradores. Obrigada, João. Obrigada pelas palavras também. Antes de mais, queria agradecer a todos os que vieram, alguns até de bem longe, para estarem aqui hoje, não só do Norte, mas inclusive é de Espanha. Qualquer um destes colegas, juízes e o senhor bastonário da Ordem dos Notários, que também está aqui presente e que também vai ser orador, todos eles têm, de alguma forma, uma ligação aqui à informática. Eu, ainda sou do tempo, como diz o anúncio, que apenas o computador existia para redigir as peças processuais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a informática entrou, como dizia o doutor João e bem, nas nossas vidas e com a impossibilidade, inclusive, de a afastar. Portanto, temos que aceitá-la e temos que viver com ela o melhor que sabemos. E, portanto, precisamos realmente de colegas, de todas as profissões jurídicas que existem, que nos ajudem, portanto, a caminhar bem na defesa dos nossos clientes, na defesa da justiça e a cumprir escrupulosa e rigorosamente a lei. Também gostaria de dizer, por fim, que o doutor José António Barretos, a quem eu vou já dar a palavra, que foi meu professor de processo penal, com quem bastante aprendi, até tive boa nota, portanto, foi porque aprendi bem, e vou-lhe dar a palavra para iniciar.